Bem, pessoal, vou falar sobre o ácido fólico, vitamina B9, folato, que às vezes você pergunta aqui, metilfolato, só pra vocês entenderem. O que é que acontece? Na neuro, a gente fala o tempo inteiro, tem um vídeo antigo falando sobre vitamina B9, né? Por quê? Porque é, sem dúvida nenhuma, uma das vitaminas mais relevantes que a gente tem no ser humano, que tem muita função no nosso corpo, né? E, obviamente, existem pessoas com deficiência dela que dão síndromes sérias e problemas sérios de saúde, neuropatia, uma série de coisas. Eu vou explicar pra vocês direitinho o que é isso e o que é que vocês devem fazer. Em primeiro lugar, toda vez que a gente fala em vitamina, as pessoas já pensam em comprimido, em cápsula. E não é assim. A maioria das vitaminas, né? B9, B12, qual você imaginar, vai estar na natureza e o alimento é a melhor fonte de você encontrar essas vitaminas. Porque nosso corpo tá preparado para tirar essas vitaminas dos alimentos que você come. O grande problema é, cada vitamina é encontrada em um tipo de alimento. A gente sabe que nossa alimentação não é perfeita, a gente tem nossas preferências e, às vezes, a gente falha em se alimentar de forma adequada, né? O ácido fólico, né? Folato, aí já lembra folha, é justamente isso. Ele tem que encontrar nas folhas verdes, diversos outros alimentos também, né? Então, você se alimentando de forma balanceada, equilibrada, incluindo verduras, vegetais, folhas, você não vai ter problema de vitamina B12 normalmente. Porque a gente pega o ácido fólico e tem uma série de enzimas no nosso organismo que transforma ela nesse metilfolato, que é justamente o que vai ser útil para o nosso corpo, né? Existem pessoas, isso é natural, que têm uma certa deficiência dessa transformação. E, às vezes, a B9 pode vir mais baixo. E aí pode ter alguns sintomas. Normalmente, não é de rotina que o médico fica dosando essas vitaminas, né? Se você se alimenta bem, se você não tem queixa nenhuma, você vai levando sua vida, não vai precisar de nenhuma suplementação, nada disso, né? Mas algumas situações específicas, né? Que essa vitamina B9, ela é muito importante para crescimento celular. Então, as emassas, o sistema nervoso central. E tem um papel muito central na hora que a mulher está grávida, para o bebezinho. Por isso que, rotineiramente, o obstetra vai analisar e vai suplementar ela na hora que a mulher diz assim, Ah, eu quero engravidar. Por quê? Isso previne uma série de malformações do bebê. Então, o médico fica atento quando a mulher diz assim, eu quero engravidar. Aí vai ver diversos fatores e tal. E vai dar essa suplementação para justamente reduzir. Uma série de problemas de fechamento do sistema nervoso central e tudo é justamente por deficiência da B9. Então, o médico vai suplementar justamente por isso. Por isso que as pessoas ficam tão curiosas, né? Com o B9, porque vira e mexe, tomaram uma vez na vida, em especial as mulheres, né? O médico mandou suplementar. E, às vezes, também, outras doenças, né? Hematológicas, anemias, o médico, às vezes, também vai suplementar. E neuropatias também, às vezes, a gente vai suplementar. Mas perceba que são situações específicas que vão ser necessárias. Normalmente, é encontrar os alimentos. Se você se alimentar bem, incluir folhas, tudo isso, você não vai precisar. Tá bom? Lembrando, né? A gente sabe que a maioria das pessoas, indo para o médico rotineiramente, ele vai fazer todos os exames. Se ele identifica uma queixa específica para você, aí ele vai fazer a dosagem e vai ver se precisa ou não de uma suplementação. Tá bom? E tem esse caso especial da gestante. Espero ter ajudado.